Por seis votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não houve crime de formação de quadrilha no caso do Mensalão. A decisão deixou muita gente indignada. Os petistas, claro, comemoram, pois acham que lavaram a alma em cima do presidente da corte, Joaquim Barbosa, apesar de seus líderes já terem sido condenados por crimes como corrupção ativa, lavagem de dinheiro, gestação fraudulenta, evasão de divisas, peculato. Entendo que Zé Disseu foi condenado sem provas. Essa teoria do domínio do fato, argumento usado para justificar a condenação dele, é uma anomalia que, se prosperar no nosso direito, ainda vai colocar muita gente de fato inocente atrás das grades. Não, eu não acredito na inocência do Zé Disseu. A meu ver, ele foi membro e mentor do Mensalão. Entretanto, não posso concordar com uma condenação sem provas. O ônus da prova é da acusação. E só a palavra de um crápula corrupto, como esse bandido do Roberto Jefferson, é pouco para uma condenação. Agora, que homem chato esse Joaquim Barbosa, né? Se acha acima dos demais mortais. Não aceita o juízo de valor nem dos colegas dele, ministros. E isso ficou claro. Queria porque queria que os demais membros da corte seguissem à força o entendimento dele. Na minha modesta opinião, é indiscutível que houve, sim, crime de formação de quadrilha. Entendo que os demais crimes pelos quais os mensaleiros foram devida e justamente condenados, sequer teriam ocorrido sem a formação de uma quadrilha. Portanto, eu também discordo do entendimento da maioria dos ministros do STF, neste caso. Mas isto não me dá o direito de achincalhar quem quer que seja, só porque pensa diferente de mim. Estamos numa democracia e vivemos num mundo civilizado. Pelo menos imagina-se. O que eu discordo e lamento profundamente é a arrogância do senhor Joaquim Barbosa, que se acha acima dos demais mortais e sempre usa de truculência para tentar desqualificar qualquer um que pense diferente dele. Esse Joaquim Barbosa está mais para déspota do que para ministro ou membro de judiciário em regime democrático. Obrigado. Obrigado.